Para finalizar, você certa feita explicou, e eu achei muito pertinente, vale a pena reforçar, porque o pessoal fala, ah, é ninho e laninha, né? Um traz chuva e o outro não traz. Eu achei muito bacana o macete para lembrar, eu gostaria que você repetisse para a gente. Esse é o macete do professor de geografia, né? Então o que acontece, né? O menino traz chuva, né? E a menina não traz chuva, né? Então essa é a característica que nós temos para a região sul, é importante dizer. Para a região norte e nordeste, a característica é invertida. Então para a nossa região é o ninho, né? Ele traz chuvas mais concentradas, o menino traz água e a menina leva água, né? É isso que a gente tem, que é a laninha. Para a nossa região, a gente tem a condição da chuva abaixo da média ou dentro da média, mas especificamente abaixo da média de normalidade. Que é isso que se prevê ao longo do ano. Isso que se prevê ao longo do ano. Nós já estamos trabalhando com algumas ações integradas dentro do nosso monitoramento para identificação disso. E já trabalhar com alguns planos, né? De contingência exatamente para a questão, né? De possíveis probabilidades de estiagem e até mesmo seca. Então, é para você entender, né? Nós temos momentos que nós vivemos com o extremo. O excesso de chuva em um determinado período, passa esse excesso de chuva, estabilidade e depois a falta que aconteceu. Como aconteceu há três anos atrás, né? Seguidos aí quando a gente teve a laninha configurada de uma forma bastante intensa na nossa região. O excesso de chuva em um determinado período, passa esse excesso de chuva, estabilidade e depois a falta 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 de chuva. Legenda Adriana Zanotto